Olá, meninas e zanzinhas, tudo bem com vocês? Eu tô com vocês de Roblox E, gente, eu já volto com vocês Esqueci de uma coisa Voltei, gente, não era nada Ai, meu Deus, a menina vai morrer Eu não acredito que eu não tô indo salvar a menina Eu vou salvar agora Você vai ser salva, menina Eu tenho coragem, então Eu arrisco minha vida Não Socorro Eu arrisquei minha vida pela sua menina Se essa menina não me salvar Eu vou ficar com muita raiva, sério Alguém me salva Socorro Gente, ninguém vai me salvar Ah, não Por quê? Nossa, começou ruim Antes eu era tão boa Agora eu sou muito ruim Eu acho que é por causa que eu perdi o espírito de Marreton Antes eu tinha o espírito, entendeu? Antes eu conseguia Ai, não, de novo não Por favor Sai daqui Marreton Menina, me salva Por favor Me salva, menina Me salva, menina Menina Ai, meu Deus Ah Ela me salvou Não De novo não Porque Sempre isso acontece comigo, velho Ai Com o quê? Esse Marreton é burra, velho Como Gente, me desculpa Ela é muito Ah Sumiu O Marreton Eu que não quero encontrar ela de volta, né? Ou ele Que eu nem fiquei É o Marreton Mas tá tudo ótimo Ela ou ele Eu não quero encontrar de volta Porque Tá doido Eu não quero morrer Gente Eu nunca mais gravei vídeo nesse canal Porque Eu acabei ficando com muita preguiça E você sabe como é que é, né? Vocês sabem É muita preguiça Eu tenho preguiça de editar o vídeo, gente Aí eu não gravo vídeo Mas eu vou começar a gravar de novo É por causa que também eu não tenho tempo De manhã Eu não tenho tempo de gravar vídeo Por causa que eu vou pra escola Amanhã eu vou gravar um vídeo pra vocês, viu? Eu não sei de que vai ser o vídeo Mas vai ser de alguma coisa, né? Não pode ser de nada, não Tem que ser de alguma coisa Ai Ai Por pouco eu me salvei Véi O Marreton tava ali Mano Eu quase morri Agora Ai meu Deus Agora eu tô com medo Ai não Nossa, foi ruim deixar o computador, né? Não tem computador Ah, não tem Tem Ai Vamos Se concentrar Ai menina Oi Tudo bom? Quase Ai meu Deus Vontade de ter um computador pra jogar E gravar pra você Por que você fez Eu acho que foi eu Será que foi eu que fiz isso? Bora abrir a porta, né gente? Tá a porta aberta, gente Ai meu Deus Escapou Só falta eu Escapei Uhul Ganhamos Uhul Ganhamos Uhul Gente Nós ganhamos Eu ganhei, né? Vocês já tão vendo Mas Como vocês viram Eu só arquei Não sei quantos Mas eu acho que foi Só um Só um Porque eu fiquei parada, né gente? Tinha ficado parada E depois eu saí E fui capturada Mas aí eu saí de volta Ai gente Olha minha roupinha Que linda É o que eu fiz Olha Dá pra ver que foi eu que fiz Mas ficou linda O que que vamos colocar? Vamos colocar aviones Porque sim Eu nunca fui naquele Aviones 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 Uhul 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 Aviones Aviones Aê Foi aviones Toma Toma Gente bugou Ai socorro Olha como tá Aê Voltou ao normal Aviones 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 Gente O medo Do marretão É Ai meu Deus Sai daqui Por causa que teve uma vez Que eu tava Eu nasci ali embaixo Aqui O marretão nasceu de volta Eu saí correndo Eu acho que foi assim Sei lá Olha como Putador Eita como Tá de boa Eita gente Tô com medo De errar Porque Olha que lindo Esses efeitos De melancia Eu gostei Eu não gosto De melancia Mas Eu não gosto Muito de melancia Não porque Sei lá Eu não gosto Só um pouquinho Que eu gosto Até Até a minha marreta Tá combinando Gente Ué Hum Ai meu Deus Não Galaxy Não Eu nem conheço Você Mas Não Eu preciso Aqui Esse computador Alguém vai salvar Ele Ou ela Vai Gente Gente Não tem Eu não tenho Fone Eu precisava De fone Eu ia pegar O do meu irmão Mas Não tá aqui Eu acho Que ele pegou É Ele pegou Não sei quando Mas ele pegou Tô quase Conseguindo Eu vou te salvar Não podemos Ficar sozinhas Ai meu Deus Eu vou ter que sair O menino vai morrer Não acredito Quando eu vou salvar Já Já salvou Já Mano Nós temos que ficar Nós três Juntos Juntos não Se eu mais Cheguei Vai pegar todo mundo Mas Só Precisamos Ficar Juntos Juntos Não podemos Nos separar Ah não tem não Computador Achei que tinha Mas não tem Eu preciso tomar Muito cuidado Se não Ai não Lolo Eloisa Não pode Gente Tem que tomar Mais cuidado Gente Se der Eu vou pra casa Da minha prima Ah você vai ter que morrer Ai cara Não tem como Te salvar Não 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 vai ter como Te salvar Me desculpa Não é pra ser Menina Olha como é Bonita Não tem como é E aí E aí Gente Eu esqueci até de vocês Eu preciso salvar essa menina Onde é que ela tá? Ui! Não, pão de mel Não, por favor Ai, não Já era Por quê? Nossa, como eu sou ruim Nem tem como Já perdi Perdemos Eu dizia antes Antes eu dizia Que esse Que o aviones Tinha fantasma Porque do nada desaparecia Aparecia em outro lugar E eu ficava com medo Mas eu ficava com medo Eu dizia que tinha fantasma Eu dizia Não sei se é verdade Óbvio que não era Mas eu dizia Ai, gente Eu já volto Volta aí, galera Ai, socorro Bugur Ah, não O que que aconteceu? Não Não Como é que eu vou mexer a tela? Eu vou ter que sair E entrar de novo, gente Gente Como eu não quero que seja muito grande esse vídeo Eu vou acabar por aqui Então foi nozinhos Deixem o like no vídeo Se inscreve no canal E não percam os próximos vídeos Tchau